Música Música Para que maltratarmos o amor O amor não se maltrata não Música Nem Felix e Governal Se essa gente o que quer, é ver nossa separação E vou eu, você liga cantando, mas por um coisazinho O amor, em momentos assim, o amor e o amor que eu vou amar E ao morrer, então é que se vê, é ele quem morreu Foi eu que foi você, pois sem amor, estamos só com os meus olhos Foi eu que foi você, pois sem amor, não é que se vê, é ele quem morreu Foi eu que foi você, pois sem amor, não é que se vê, é ele quem morreu Foi eu que foi você, pois sem amor, não é que se vê, é ele quem morreu Foi eu que foi você, pois sem amor, não é que se vê, é ele quem morreu Foi eu que foi você, pois sem amor, não é que se vê, é ele quem morreu Foi eu que foi você, pois sem amor, não é que se vê, é ele quem morreu Valeu! Acabei de saber E depois perguntou Se eu vivesse e morri Já que tudo acabou Eu sei lá que se você E se eu acabar sabendo Pelo sim, pelo não Abre o meu coração É melhor em dizer Eu sou o mesmo que você deixou Eu vivo aqui onde você viveu Existe Aquele amor Nunca mais foi seu Por que viverá me humilhar assim Por que matar esta ilusão em mim Se você Somos iguais Não mudamos jamais É um grande prazer Cantar esta música Acompanhada de dois maiores E sinto que estou Descubra o meu coração Dessa velha guarda É inexplicável esse momento E essas moças com letras Elas marcam no coração e na memória E faz a fim de descer uma chamada A cada dia que passa Eu sou o mesmo que você deixou Eu vivo aqui onde você viveu Existe Aquele amor Aquele amor Que nunca mais foi seu Por que viverá me humilhar assim Por que matar esta ilusão em mim Se você e eu Somos iguais Não mudamos jamais Aí eu falo assim Vai, eu lembro Quando a gente toca Com uma figura como essa A gente faz a coisa fluida E como o Reginaldo Rossi não morreu Ele está presente nos corações De cada um de vocês A gente vai cantar com a música Quem sabe O urino dele E cantar Acompanhado por esses maestros É uma satisfação muito grande Só que vocês eventuountem Se não gostaram mais De cada um de vocês Entre vocês É uma satisfação�도 Obrigada Obrigada Caraba Marinhas Lindas Música Centenas de casos de amor Caçom Lobar Todo mundo é igual Meu caso é mais um É banal Mas preste atenção Por favor Música Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra me avisar Deixou em pedaços Do meu coração E pra matar a tristeza Sua mesa de bar Quero tomar toda Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me dente No cenouca Música 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 Mas se eu, eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso, eu lhe peço atenção Saiba que o meu grande amor Hoje vai se graçar Andou a casa, sou a casa Deixou em pedaços Meu coração É Chico que tá mandando É Chico que tá mandando É assim, é assim Já chega abusando Já chega abusando Essa é a expulsadeira A machucar os corações Essa é a jovem e velha Agora É só pra relaxar Um pouco de romantismo aí pra vocês É só pra relaxar É só pra relaxar É só pra relaxar Ou sai Ou never Que não te vou lheu Que eu ouço Não me acredito Não há fim do time Ou bebe Ou bebe Ascoltami E torna Dizendo Que não é Onde está E da felicidade Dizendo Maria Nunca Vivo Eu te ouço Alguma Ou perda Perdoa-me Me torna Com E te homem Não foi Que Que Amém Que visas O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso?